E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer o capítulo 263 de Jujutsu Kaisen com a tradução oficial. Então vamos logo a ele, logo depois do anúncio dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível pra ver animes, filmes e futebol? Ah rapaz, já sei! Tem o Yusine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no Yusine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. A gente começa o capítulo com a expansão de domínio do Yutaro sendo destruída. E agora a gente vê o Sukuna todo machucado. Ele foi queimado, não foi morto pelo roxo, mas ele ao menos recebeu algum dano significativo. E aqui tem uma diferença entre a tradução em português para a tradução em inglês. Nessa primeira frase, o Sukuna diz que ele realmente conseguiu, mas no inglês ele simplesmente diz que essa doeu. Então na tradução em português parece que o Yuta foi bem sucedido no roxo e no inglês só parece que doeu esse golpe e ele não conseguiu utilizar o roxo tão bem assim. A gente não sabe qual foi o critério de avaliação do Sukuna, mas logo em seguida o Sukuna complementa. Aquele roxo é o golpe secreto de uma técnica amaldiçoada que ele não está acostumado a usar. E por isso acabou destruindo a barreira do próprio domínio no processo de utilização do roxo. O que eu quero dizer aqui com essa frase comparando com o inglês é que talvez o roxo do Yuta não tenha somente destruído a barreira do domínio dele sem querer, mas também não tenha conseguido causar o dano que o Yuta queria, já que é uma técnica que ele não consegue utilizar tão bem. Na minha opinião, na versão em inglês deu a entender justamente essa minha interpretação de que o Yuta queria matar o Sukuna ali e não conseguiu porque ele não consegue controlar tão bem assim o roxo. Mas no português deu a entender que o Sukuna conseguiria resistir a qualquer roxo que ele lançasse mesmo um roxo muito potente ali, bem feito do Yuta. Então cabe a você interpretar aí do jeito que você quiser. Na minha opinião, o Yuta errou, não conseguiu utilizar um roxo tão bem e por isso que o Sukuna só saiu queimado. Mas vamos continuar aqui com a história. Ao mesmo tempo, a gente vê o Itadori e o Aoi Todo juntamente com o Yutaro voltando para a luta para encarar o Sukuna novamente. O Aoi Todo já chega ali dando um plano bem objetivo e ele pede para o Yuta não se preocupar com o Itadori e com ele mesmo. E que quando ele recuperar sua técnica, já que ele não pode utilizar a habilidade inata, já que ele terminou agora de utilizar sua expansão de domínio, mas quando ele recuperar sua habilidade inata, é para ele disparar o máximo de roxo que ele conseguir, o que for necessário e não se preocupar com o Aoi Todo e o Itadori porque o Aoi Todo vai conseguir utilizar seu Bug Wug e assim desviar dos roxos que vierem para cima dele. Além do próprio Yutaro, que é o Yuta no corpo do Satoru, o próprio Sukuna também de novo está debilitado pelo fato de ter acabado de utilizar uma expansão de domínio e como consequência ele não pode utilizar sua técnica inata também, assim como o Yutaro. Só que aqui a gente tem algo inesperado, o Yuta dá de cara no chão com o corpo do Satoru Gojo, ele perdeu o controle do corpo do Gojo. A técnica amaldiçoada do Kenjaku que o Okotsu copiou também foi exaurida pela expansão de domínio, assim antes dos 5 minutos acabarem a técnica do Kenjaku parou de funcionar. Só que tem um detalhe aqui muito interessante, mesmo o Yuta perdendo o controle do corpo do Satoru, ele ainda está consciente, já que a gente vê o pensamento dele. E ele está pensando justamente o seguinte aqui, droga, como a Rika não está mais possuindo esse corpo, ele perdeu a técnica copiada do Kenjaku. Ele não pode mais utilizar a técnica copiada do Kenjaku, já que ela foi exaurida pela expansão de domínio. O Yuta continua dizendo, eu pensei que ao utilizar a expansão de domínio, só seria exaurida a técnica do Satoru Gojo, a técnica do infinito, e que a técnica do Kenjaku continuaria a funcionar normalmente. Até mesmo porque, quando o Kenjaku lutou contra a Yuki, ele utilizou uma expansão de domínio e continuou controlando o corpo do Suguru Geto normalmente, demonstrando que ainda tem um segredo do Kenjaku que o Yuta não conseguiu desvendar no momento em que copiou a habilidade do Kenjaku. Segundo o Yuta, ele precisa pelo menos fazer uma barreira para as duas habilidades. E calma que tem umas explicaçõezinhas aqui, duas explicações bem interessantes, tá? A primeira é que ele diz que perdeu a habilidade de cópia, e isso porque a Rika não está possuindo o corpo do Satoru Gojo que ele está controlando. E o que que isso pode dar a entender? Isso daqui é uma suposição, mas talvez ele não consiga mais utilizar a habilidade do Kenjaku, mesmo depois que a sua habilidade ficar descansada, passar aquele tempinho em que ele não pode utilizar habilidade nenhuma, depois de utilizar uma expansão de domínio. Isso pode acontecer. Talvez ele precisasse da Rika ali do lado dele, possuindo o seu próprio corpo, para que ele conseguisse acessar de novo a habilidade do Kenjaku copiada, e aí ele conseguisse possuir de novo o corpo do Satoru Gojo. Sem a Rika estando ali do lado, talvez mesmo passando esse tempo aí de cansaço em que ele não pode utilizar habilidade inata nenhuma, talvez ele não consiga mais utilizar a habilidade do Kenjaku, já que a Rika, que é quem fornece a habilidade copiada, não está lá do lado dele. Então pode ser aqui que a situação fique ainda mais complexa e mais feia. Pode ser que o Yuta não consiga mais utilizar o corpo do Satoru Gojo, ao menos por enquanto, né? Porque eu ainda acredito que a Rika, ao menos, possa aparecer novamente, talvez dê uma ajudinha aí, quem sabe, não é mesmo? E a segunda coisa que eu quero comentar é essa última fala do Yuta, quando ele fala que tem que fazer uma barreira para os dois. E isso talvez tenha dado a entender que ele precisa meio que fazer dois domínios simultaneamente, digamos assim. Um que é a técnica que ele quer expandir mesmo, e o outro seria uma barreira que isolasse a outra técnica dele, que seria a técnica do Kenjaku, de manipulação de corpo. Isso talvez explicaria o porquê que o Kenjaku mesmo conseguiu manter aquele corpo mesmo depois de utilizar uma expansão de domínio, até mesmo porque ele é o segundo melhor no uso de barreiras de toda a história, só perdendo para o Tengen. Se for esse o caso, meio que criar uma barreira em miniatura ali no cérebro dele, que não exaurisse a técnica do Kenjaku, se for alguém que pode fazer isso, é justamente o Kenjaku, porque ele é muito bom em barreiras. Mas isso daqui é uma suposição por essa fala do Yuta que ficou aí meio que jogada no ar, né? Eu tenho que fazer uma barreira para os dois. Então essa foi minha interpretação aqui, meio que isolar as duas técnicas, para que quando ele utilizasse a expansão de domínio do Ilimitado, ele não exaurisse a técnica do próprio Kenjaku. Mas vamos continuar aqui com a luta com o fight do Sukunão. Com o Yutaro metendo a cara no chão, o Aoi todo dá uma olhadinha ali para o lado, ele não entende o que aconteceu. E se pergunta, pô, chegou ao limite? Mas nesse pequeno intervalo que o Aoi todo dá aquela olhadinha, o Sukuna já chega com o pé na porta, ou melhor, com a mão na porta, com a concentração da sua energia amaldiçoada em seu punho. E o Aoi todo até mesmo percebe um pouquinho. Ele vê que o Sukuna está chegando perto, e vira a cara lá para ver o negócio e ainda exalta o Sukuna. Ele diz que isso é algo esperado do Rei das Maldições. Mesmo nessa situação, enquanto ele estava distraído pela queda do Okotsu, o Sukuna manteve a postura agressiva e ofensiva, não perdendo a chance de atacar. Como o Aoi todo estava distraído, ele não conseguiu utilizar o Bugi Ugi para se defender. E isso deu a oportunidade do Sukuna acertar um flash negro no Aoi todo, quebrando assim a sua arma, que ele utiliza para ativar sua técnica do Bugi Ugi. Porém, não é somente o Sukuna que mantém a postura agressiva, independentemente de todas as situações. O Itadori também é assim, é alguém extremamente focado. E ele vai para cima do Sukuna sem perder tempo algum. Sukuna, repara, consegue perceber que o Itadori está vindo em direção às suas costas e, por isso, vira para encarar o Itadori. Mas, mesmo com o Vibra Slap quebrado, o Aoi todo consegue ativar sua técnica e teletransportar o Itadori para trás do Sukuna. Veja bem, eles não o trocaram de lugar. Foi o Itadori que se teletransportou para trás do Sukuna, o que é algo diferente e eu vou explicar logo em seguida o que aconteceu. Enquanto isso, a gente vê, no entanto, o Aoi todo cuspindo sangue e se crucificando aqui por ter demorado demais, por não ter notado a presença do Sukuna bem perto dele e ter se distraído com o Yutaro metendo a cara no chão. Ainda assim, o Aoi todo não desanima e diz que tem muita coisa ainda para mostrar. Enquanto isso, o Itadori aproveitou para meter a porradona na cara do Sukuna, já que ele tinha teletransportado bem para trás do Rei das Maldições. E aqui a gente entende o porquê que o Itadori acabou se teletransportando e não simplesmente trocando de lugar com o Sukuna. Isso acontece porque com a destruição da expansão de domínio do Yuta, acabou ficando vários fragmentos da barreira do Yutokotsu voando pelo ar, como se fossem poeira lá por todo o local. E isso é o melhor cenário possível para a técnica do Aoi todo. Mesmo com o vibra-slap quebrado, ele utiliza o resto desse instrumento musical para bater na sua cabeça e assim ativar sua técnica do Boogie Woogie. E ao invés de simplesmente trocar de lugar com o próprio Sukuna, o Itadori está trocando de lugar com esses pequenos fragmentos da barreira do Yuta Okotsu. Basicamente, o Itadori está se teletransportando para tudo ou qualquer lugar o tempo inteiro, o que dificulta muito mais ainda para o Sukuna descobrir o que o Itadori vai fazer. Ele fica meio que sem reação nesse momento. Com essa habilidade no seu ápice da eficiência, o Itadori então consegue mais uma vez acertar um golpe no Sukuna. Dessa vez, colocando sua mão bem no peito do Sukunão e acertando um desmantelar, só que um desmantelar na ligação entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi. Isso daqui é um pacto restritivo de alvo da técnica. Ele fez com que sua técnica exclusivamente acertasse um único ponto, aumentando assim o efeito dela e acertando justamente essa ligação que ele está tentando acertar desde o começo da luta, infligindo o dano absurdo no Sukuna. Se continuar dessa forma, o Sukuna não vai conseguir manter o corpo físico dele e perder esse fight. Olha só o quão potente foi esse desmantelar na junção da alma do Sukuna com a do Megumi, tentando separar a alma dos dois. E foi tão efetivo que o Sukuna até mesmo vomitou três dos seus dedos e logo em seguida conseguiu engolí-los de novo. E assim, galera, muita gente ficou confusa o porquê que ele vomitou os dedos. E isso daqui é uma forma do GG mostrar que a alma do Sukuna não está completamente ligada ainda com a do Megumi. A alma do Sukuna sempre esteve nos seus dedos. Então, no momento em que ele vomita esses dedos, é como se parte da alma do Sukuna fosse jogada pra fora. Por isso que mostrou essa cena. E ele pode vomitar ao invés de 20 dedos, somente 5. Porque lembra quando ele entrou no corpo do Megumi? Ele concentrou 15 dedos em um só dedo do Itadori. E depois comeu mais 4 que a Uraumi achou por aí. Então, no total, dentro do corpo do próprio Sukuna, tem 5 dedos. Eu vou achar estranho se ele acabar vomitando 20 no final das contas. Mas, ele no mínimo aí pode vomitar 5 dedos que representariam justamente a alma completa do Sukuna. E bom, depois de engolir os seus dedos novamente, Sukuna se afasta ficando em uma viga. Mas, o Itadori vai atrás dele e utiliza sua técnica na parede. E aqui, muita gente não notou, mas essa daqui é uma variação que a gente não tinha visto da habilidade do Itadori de desmantelar. Ele não cortou simplesmente a parede. Essa técnica de desmantelar com essas tesourinhas do Itadori cortam o alvo em que ele quer. Por isso, a parede em que o Itadori colocou a mão não foi cortada. Somente aquela viga em que o Sukuna estava que foi picotada. O que é algo bem interessante e é uma variação da técnica do desmantelar que a gente não tinha visto até então. Aproveitando assim que o Sukuna está sem apoio, Itadori parte pra cima pra tentar acertar mais um soco. Porém, o Sukuna utiliza aquela habilidade de conseguir se locomover ainda em pleno ar. Ele chuta o ar, utilizando sua grande quantidade de energia amaldiçoada pra se locomover e ir pra trás do Yuji Itadori. Acertando assim mais um baita de um socão. E aqui a gente vê o simples plano do Sukuna de não ser acertado pela técnica amaldiçoada pelo desmantelar do Itadori. Simplesmente, se ele não for atingido por esse golpe, não tem problema. Esse é o plano do Sukuna. Simplesmente evitar o Itadori e atacar quando der. Enquanto isso, o Aoi Todo tá vendo o fight do seu irmãozinho com o Rei das Maldições. E aqui a gente tem uma péssima notícia porque é provável que o Vibra Slap do Aoi Todo, sobressalente o resto ali do Vibra Slap que está grudada ainda à mão do Aoi Todo, não seja mais reconhecido como parte da mão esquerda dele. E se isso não for reconhecido como a mão esquerda do Aoi Todo, então o seu Buggy Wuggy vai parar de funcionar novamente. Mas mesmo sabendo disso, o Aoi Todo tá crente, confiante de que ao menos mais uma vez ele vai funcionar e ele dá tudo dele nesse golpe. Vindo então um painel lindíssimo que a gente tem do Sukuna, do Itadori e do Aoi Todo. A gente vê muitos fragmentos da expansão de domínio do Yutaro espalhados por aí. É um painel realmente muito lindo aqui que o GG Akutami fez. E o Sukuna está crente de que o Itadori não vai trocar de lugar. E de fato não foi o Itadori que trocou de lugar, foi a Anjo. A Anjo aparece bem em cima do Sukuna, pegando assim de surpresa o Rei das Maldições. E isso só foi possível porque o alcance da técnica amaldiçoada do Aoi Todo foi ampliado devido ao pacto. E esse pacto aqui que eles estão falando, na minha opinião é aquele pacto que já foi mencionado. Ele poderia teletransportar todo mundo com o Boogie Woogie muito mais vezes, mas ele limitou o número de teletransporte que ele é capaz de fazer com o Boogie Woogie, aumentando assim o alcance de sua técnica. Talvez, como esse era o último golpe, ele tenha aumentado ainda mais o alcance do seu Boogie Woogie, sabendo aqui que essa seria a última utilização de sua habilidade inata, que é justamente o seu Vibra Slap todo despedaçado. A gente vê que ele não vai mais poder utilizar sua técnica inata. Mas enfim, depois desse momento, a gente parte para um flashback. Um flashback que acontece logo depois da Anjo ser resgatada justamente do Sukuna. Ela acabou de perder um braço aqui e está conversando com o Yuto Kotsu. Segundo a Anjo, a missão agora deles é simplesmente libertar o Satoru Gojo. E depois acabou. Mas a Hanna, que é a pessoa que está no controle do corpo em que a Anjo está, pergunta sobre o Megumi. Ela gosta muito do Megumi e está preocupada com a segurança dele. Yuta então aqui pede para que a Anjo e a Hanna se juntem novamente à luta para tentar, como um golpe final, resgatar o Megumi. Nesse momento, o Yuta já tem em sua cabeça que em algum momento ele pode até mesmo ocupar o corpo morto de um possível Satoru Gojo. Então ele está aqui pensando que vai garantir a vitória para a galera com essa habilidade copiada do Kenjaku. Mas ainda assim, ele pede para que no último momento a Hanna ou a Anjo apareçam no final para tentar libertar o Megumi em um último golpe, uma última aposta, utilizando o golpe final dela, que é a escada de Jacó. Isso daqui é um tudo ou nada. Talvez uma das últimas finalmente tentativas de resgatar o Megumi. E essa segunda Yuta Kotsu é a melhor vantagem sobre a técnica de cópia dele. Porque geralmente as pessoas que lutam contra o Okotsu acabam não notando muito o dono original da técnica que o Yuta copiou. Por alguma razão, as pessoas só pensam na técnica que o Yuta copiou. E não presumem que os donos originais dessas técnicas possam aparecer. É como se a pessoa confundisse a técnica de copiar do Yuta como uma técnica de roubar e não espera que o dono original apareça. Por esse motivo, a melhor parte da técnica de cópia do Yuta é poder utilizar duas cartas idênticas na mão. É como se ele tivesse duas habilidades inatas ao mesmo tempo em duas pessoas diferentes. Esse, segundo o Yuta Kotsu, é o melhor ponto de sua técnica de copiar. Com essa fala do Yuta, a gente volta pro fight e percebemos que o Sukuna foi pego de fato muito desprevenido. E no momento em que ele ia olhar para a Hanna, a Anjo já utiliza a escada de Jacob com emissão de energia máxima. Acabando assim o capítulo de hoje, em mais um momento onde o Sukuna está contra a parede. E bom galera, esse foi o capítulo 263. Acho que eu já expliquei tudo que tinha pra explicar aqui. Só tem mais um recado pra quem viu até aqui o vídeo que é que nessa semana a gente não vai ter capítulo de mangá de Jujutsu Kaisen. Vai ter somente na outra semana. Vamos ter uma pausa aqui. Então é importante que você se inscreva nesse canal pra quando lançar mais um capítulo, o capítulo 264, você esteja aqui e receba a notificação de que acabou de ser lançado mais um capítulo de Jujutsu. Beleza? Então é importante que você se inscreva. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter visto até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.